Eu quero agradecer aos meus alunos que estão aqui, hein? Oh, yes! Esse é o verão! Ó pro senhor! Fugir! Torque! Torque! Torque... Torque... Torque queimar! E quero engancer aos meus alunos e o pedi Oh, 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 I'll get a lie, so he won't get out Oh, 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 I'll get a lie, so he won't get out Carina, Carina, she can read my polar face Caralho, Caralho, she can read in a poker face Bop, 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 poker face, bop, poker face Bop, 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 poker face, she can't love nobody Bop, 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 boh, bop, 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 bop And I want to hold my blackbé prototy for Texas virigh Hold their brown hen, grab the ramp, and we'll still leave the blood Get that delays, you'll be the car of the speech you star Um dia se estymulada residindo com umẫn que está falando assim. Oh, 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 I'm getting hot, Bear by Choking What I've Got. Oh, 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 I'm getting hot, med Choking What I've Got. Um, uma, 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 um grandeza para osso Eu Paternão. Um filme para saber a wholethấ. O que é isso? 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 O que é isso?